Fala aí meus queridos, tô aqui no começo pra dar um avizinho rápido Eu sei que eu prometi um vídeo só de martelada, só que é o seguinte Eu perdi um monte de arquivo aqui, perdi muita coisa Eu tinha muito vídeo de martelada, inclusive tem um que saiu em live também Que eu tinha salvado pra me fazer o vídeo, que ficou engraçado Esse vídeo aqui ia ter música de fundo e as que iam rolando Só que, como tinha pouca martelada, que eu perdi as outras Os arquivos foram corrompidos, alguma coisinha do tipo Tava esquisito o arquivo aqui, não tava rodando Eu vou fazer uma edição zoeira pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Então se gostar já deixa aquele like aí, dois mil likes e é nóis moleque Dois mil é a meta pra esse vídeo aqui, beleza? O vídeo tá bem curtinho, mas é, fiquei sem vídeo Tem que gravar mais vídeo agora, eu perdi todos os vídeos que eu tinha aqui, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo e é nóis Vem cá Filha da puta Porra, caralho, o eco dronando aqui, véi Olá, Marilene Fica sua cachorra Vou te pegar na faca, cachorra, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Cachorra Faca sua égua Como é que pode um troço desse, cara? Ai meu, puta Eu vim na cama atrás do cara, porque é quietinho Que coisa absurda A partida não é o cuzão Os caralho tem que ficar feliz Certamente que sim Aqui ó, ô meu Deus, ô Glees Ô Glees, socorro Glees, aqui Glees Vara aí Glees, vara aí nego, tô marcando Glees Filha da puta, escuta a desgraça do jogo Aí, vara aí Glees, pelo amor de Deus Ai meu Deus, socorro Filha da puta, vai tomar no teu cu Vai Igor, vai Igor Não, eu tô sem munição E morreu Moisés Roubei de novo, otário Otário Otário, lixo Que merda, eu queria dar uma martelada nela É tudo burrice Embaixo, embaixo Opa, opa, opa Tá aí Daim, joga o C4, joga o C4 Tem mais um aí É a Twitch aqui ó Meu Deus, ela tá deitada Eu falei, é a Twitch cara Eu falei que ela tá deitada Você é surdo Calma, a Frosch? Não, não tá na faca Que isso tá dentro Tá, toma Mostra, filha da puta Tem Frosch, eu não pôr Valeu aí, ó Atirei Não dá a faca Correu, né Ô, viado Caralho Caralho, que merda Tá bom Tem Frosch, hein Cuidado Protegendo o refejo Eu não desgruda de mim Capete, capete A Frosch viu A Frosch viu Eu acho que eu tô ganhando uns 90 por dia 90 por dia Ó, aqui Caralho, Deus Que loucura Bem protegido Iniciar a extração Um objetivo Três Tio Mais rápido Ô, louco, tio Foi muito isso Só cair aí Que eu te revir É bosta pra tudo Quanto é lado Eu ia quebrar o bagulho E eu derrobo o machote No cara Ai, meu Deus Essa vida é cagada O que eu tô fazendo pra cima aqui? Opa Caralho Deu uma assarrada Eu vi, hein Tá uns 24 Mais cima Eu sou o rei da granada Nossa senhora Vai tomar no cu É, ué Duvido, véi Duvido Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô com o burro Velho Nossa Eu vou morrer Dos Três Pois